Alô galera de todo o Brasil Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, oh my love you Lady Anne, eu te quero, oh my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar A volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne, my love you Dê de novo, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, oh my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar O que a Dalziza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou castigo Vivi sofrendo em barimbada Esta é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Esta é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho o carro e tenho tudo Tenho o carro e tenho tudo E até a mulher E ela vive só sofrendo Perambulando nas portas dos cabalés Esta é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão O que a Dalziza fez Fez que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de Anne Que eu tive que aceitar O que a Dalziza fez Fez que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Eu choro todo dia A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Essa é outra música linda Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei Dia e noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Estava saindo pra rua Estava com outro Me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi Foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Obrigado, gente, obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês Quero mandar um abraço especial E meu telefone pra contato de shows também Vocês que querem levar o julho do nascimento É só ligar pro telefone 098-722-2810 Falar com a Roseli Obrigado Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido Agora estou decidido Hoje eu vou levar você Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Obrigado Obrigado Hoje eu vou levar você A barra é pesada Amar quem não gosta da gente Assim fez a Bediane Me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo Mandando dinheiro pra ela E ela transando com o outro Não estava mais à minha espera Apesar de eu ter traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de Anne Meu Deus Como era Eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço Pra você me aquecer Volto pra casa Leidiane Venha comigo me ver Eu preciso de você Pra me aquecer Com o seu calor Sou o homem que mais te ama Meu bem Preciso de você amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Se você me prometer Que vai namorar Sua escondida Bandida Pra mim nunca mais saber Que vai namorar Sua escondida Bandida Pra mim nunca mais saber A lei de Anne Já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de Anne Vai pro garimpo Arrumar dinheiro Pra me gastar no cabaré A lei de Anne Já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez De hoje em diante Topo tudo o que vier Eu já fui com uma vez De hoje em diante Topo tudo o que vier Obrigado gente, obrigado Quero aproveitar e mandar um abraço Pra meu grande amigo Amildo Prazer imenso Também pra Marisa também Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado Ô lua Me traz a luana Dizem que eu amo Com muita paixão Ô lua Me traz a luana Dizem que eu amo E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E dos teus olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Com nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava Você me beijava E apagava a luz Ô lua Mandar um abraço Manda um abraço Pra meu grande amigo Seguinho E a esposa dele também Seguinho da Serra Pelada Meu grande compositor Essa música dele Linda essa música Luana Linda, linda Oh lua Me traz a luana Dizem que eu amo Com muita paixão Oh lua Oh lua Me traz a luana Dizem que eu amo E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E dos teus olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Com nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz 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 Eu falo baixinho Pra você Espera um pouquinho Só pra te ver Você vem me dar E se entregar Espera um pouquinho Vem me amar Eu vou te esperar Vou te encontrar E nos teus olhos Eu quero entrar Se você quiser Eu posso te dar Algo tão profundo Mas que o mais Vem me sufocar E se entregar Espera um pouquinho Espera um pouquinho Vem me amar Esse corpo quente Que é tão ardente Dia de sol Vou me bronzear Você 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 me deixou Aqui O que mais? Não posso mais Ficar Assim Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Quando a mãe da Leidiane estava Bêbada no bar Eu tive que fazer Essa letra Especialmente pra ela Obrigado Quando eu chego Em casa Que procuro A minha mulher Quem me Fala É o vizinho Ela saiu Lá pra O cabaré Então Nesse Exato Momento Eu não tenho Mais nada A dizer Porque O meu salário É pouco Ela foi ganhar Dinheiro Para nós Sobreviver Ai Eu fico Fumando Chorando E chamando Seu nome É que O vizinho Me lembra Ela é irmã De Leidiane Então É a família Toda Vizinho Eu sou obrigado De falar Ontem Eu vi a mãe Da Leidiane Bêbada Caída Na mesa Daquele bar A mãe Da Leidiane Não presta Não Estava lá Naquele bar Só pra Mata de Paixão A mãe Da Leidiane Não presta Não Estava lá Naquele bar Só pra Mata de Paixão Ela falava Essa mulher Não presta Gente Agora vou dar um abraço especial pra meu grande amigo Grande compositor Essa música é linda Hoje eu amanheci muito invocado Tirei o dia Foi só para beber Eu bebo uma E bebo duas E bebo três O que a ginava me fez Pois é com ela Que eu tenho que me entender Eu pedi tudo Eu pedi tudo para viver ao seu lado Te dando carro zerado e tudo isso Ela não quis Usou e abusou meu coração E fazendo ingratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho reforçado Um trabalho tranquilizado Para construir mansões E ela usando De todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito O que a ginava tem me feio Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só ver o bebê e chorar Eu posso até ser fôno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De nova De nova Onde estás? Você não é a lei de ane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar De nova De nova Onde estás? Você não é a lei de ane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Essa música vai especialmente Para meu grande amigo Beneval Silva Meu amor Por que você me traiu? Eu vivia tão feliz com você Você estragou tudo Tudo Eu sei que a minha vida Vai mudar Porque a mulher que eu amava Ela me deixou Eu agora só vivo sofrendo Bebendo em bar e bar Meu Deus Se a de nova não voltar Eu sou capaz Até de me matar Eu sei que eu já andei Pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Ai, ai Eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Ai, gostoso Da transação Minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Ai, o cara abaixou o raco Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Ai, eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Pois era o meu irmão Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe meu irmão Sabe meu irmão que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar Pensava que eu não ia voltar Meu Deus do céu Foi importante eu voltar, gente Peguei vocês Mandar um abraço pra minha mãe Tá completando 70 anos Obrigado Obrigado, mamãe E pra meu grande amigo também Marcos Nascimento Meu irmão também Amigo do peito Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai voltar Marcos Nascimento Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, iô, 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 iô Ela vai voltar Eu, iô, 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 iô Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, iô, 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 Mandar um abraço para meu grande amigo Luiz da Costa, grande empresário E o contato para shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Rosalie, grande empresário Falar com a Rosalie, grande empresário Hoje faz um ano que saí Endereço não te dei Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha, coisinha que eu mais amei Quando eu voltar, passarei em sua frente Rolando pelas calçadas Não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou E o nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Por eu ser pobre, seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor, se conforme meu benzinho Deusa, onde está você? Deusa, eu amo você Amo você Eu amo você Eu amo você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinho Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Deixando nossa casa vazia Ela foi embora Deixando nossa casa vazia Hoje o que resta em casa É só desprezo e desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Oi, 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 oi Deixando nossa vida Com o motorista do caminhão Vou seguir uma estrada comprida Sentindo comigo a saudade apertar Enquanto dirijo eu ouço a voz do amor Que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita e ouço uma cação Que dançamos nós dois abraçados Bate mais forte o meu coração Corre caminhão amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu ouço a voz do amor Que está a esperar Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada estou a esperar O ponteiro marcou cento e vinte A cento e quarenta não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora querendo te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora pra me te encontrar Corre caminhão amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Sim, você me prometeu Que não irias me deixar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lado Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lado Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você fez Mas o que você fez Milicia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Milicia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Sandra Meu novo amor Você ama um cantor Que nasceu pra você Sandra Eu quero te amar Em teus braços quero ficar Pra sentir o seu calor Sandra Em teus braços eu quero ficar Quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar 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 De tanto te beijar